Com asas de fogo, a esperança voa. Tá. É isso então? Ok. Não tem problema não. Vocês tão vendo o que ele tá fazendo comigo level 1, rapaziada? Depois level 6, ele não chore. Flash do Darius. Quero pegar o máximo de gold possível antes de voltar à base. E eu não consigo aguentar a wave quando ela tá puxando contra ele. Então eu vou esperar ele gastar recursos pra me mandar pra base. Eu quero que ele dê Q na wave pra ele puxar. Eu vou ficar porque eu quero pegar com a tapa. Pelo menos a XP. Ele me ajudou nesse derno que ele me deu. Ele tá perdendo em farm, inclusive. Porque ele tá tão distraído em me bater, ele não tá farmando bem. Mano, eu vou pegar level 6, na moral. Ele vai me deixar assim, com mais farm que ele. Vou dar B aqui que eu peguei o gold que eu queria. Eu consegui pegar o gold perfeito, rapaziada. Que é a bota de attack speed e poção de enfil. Eu não poderia pedir por nada melhor. E daí essa wave vai bater na minha torre. O mid deles não rotou pra me divear. Eu vou só pegar level 6 e finalmente consigo ganhar além do Darius. Bom, agora começa o jogo. 49 de farm, ele 46. Pegamos level 6. Só temos que tomar cuidado com o ghost dele. Porque, né? É estúpido. Se eu tivesse ghost, dava pra ser mais agressivo. Mas eu acho que o teleporte é mais importante pra quê? Pra você voltar à base e tal. Ih, amigão. Não consegue chegar perto dos minions agora? Ó lá. Ó o All-In. Arrombado. Ih. Tadinho. Que isso, pô. Não, não. Qual que é a necessidade disso? Qual que é a necessidade disso, amigão? Você gastou seu flash pra nada, viado. Tá tiltado. Opa. É o gank? É o gankas? É o gankas? É o gankas? É o tiltas? É o perdes para campeão late game no early game? Pulado? Ih, família. Tô dando uma aula de como ganhar de dados de Kale. Jogue no psicológico dele. Faça o auto-spacing corretamente. Regeneração de vida. Seja feliz. Porque eu paro o K em vez do E. Porque dá mais dano. O Pau E não muda muita coisa. Aumenta 5 de dano por auto-ataque. E aumenta, tipo, uma porcentagem mínima da vida que o cara já perdeu quando você vai dar o dano. Se você quiser dar dano de Kale, você precisa ter o K, opado. Mas, em situações que você tá usando muito sua mana, O Pau E é suave porque, né? O E não gasta mana e o K gasta mana e você é um top laner. Você não vai ter nada de mana e tal pra te ajudar. Darius tá mid. Só quero que o meu time evite morrer aqui. Que isso? Bataram o Darius? Ele tá tiltado, rapaziada. Ele foi gankar um zilha de Ninja Tab. Tomou CC até morrer. Ah, e com o Q você também tem Clear Wave de Kale, né? Coisa que você não tem com o E. Pega ele, pega ele. Vai, Pokotó. Pega ele, Pokotó. Não dá chance ao erro. Eu não tinha mana pro ult quando eu comecei a bater nele, Mas eu tenho presença de espírito na runa. Então eu comecei a bater nele pra regenerar mana, tá ligado? Pra não ter perigo nenhum. Ih, caralho. Tá puto, tá puto, tá puto. Morri. Ai, caralho. Eu tô com dó desse cara, viado. Ai, tem um Silas aqui. Sai, sai, louco. Vai querer enganhar dele no X1. Meu Deus. Rapaziada, quando você tá de Kale, os caras, eles querem o seu cu. Então você joga no psicológico deles, entendeu? Ó, tá vendo esse cara? Ele sabe que acabou o jogo se ele não fizer nada, mano. Ele sabe, dá pra você ver no olho dele, mano. Desde o level 1, ele tava, mano, eu preciso acabar com esse cara, Senão o jogo vai acabar. Ó, espera um pouco pra nascer o olho, não dá muito dano nele, não. Aí, ele nasceu. Se você deixar o Arauto, acho que com menos de 15% da vida, O olho dele não nasce. Então vale a pena você parar de bater, esperar o olho nascer e finalizar. Vai acabar mais rápido o objetivo. Ah, eu já vou usar isso aqui pra levar essa torre, que é o gold que eu preciso. Falou. Isso, cara, eu quero me matar, velho. Tem um Silas aqui. Ô, porra. Sai, desgraça. Meu Deus, tô morto. Tá bom, tá bom, me mata, velho. Mas puta que pariu. Não, eu nem vou usar minha ult. Eu vou... Depois eu não vou ter ult. Eles perderam até dois. Eu vou ter até um ali do mid, Meu time tá se matando, Mas era pra tá pressionando. Eu tinha que criar fendas. Será que eu salvo? Não, ela me pegou aqui. Meu Deus. Ai, o Darius tá 06, rapaziada. Lembra do level 1? Lembra lá do level 1? Eu falei, depois não chora, irmão. Ok. Mano, basicamente todas as minhas partidas de Kayle Sou eu jogando defensivamente E punindo todos os erros dos meus oponentes Do que eu realmente criando algo, sabe? Eu só começo a criar no late game, mano. Até lá eu vou farmando, vou crescendo E os caras vão se matando Pra me impedir de crescer. Rabadão terceiro item, sim. Sempre que possível eu faço o Rabadão terceiro item. Aumenta ridiculamente o dano da Kayle. O que o cara tá fazendo? Ok. Oh, o Silas não é balanceado, né, mano? Ele tava, tipo, 3 níveis atrás de mim Ele quase me matou, rapaziada. Pegamos o level 16 Fechamos o Rabadão Agora é pra acabar o jogo. Ninguém vai me parar? Cara, eu vou levar a torre do Nexus. Rapaziada? Rapaziada? Vamos jogar? Não? Ok. Ah. Pelo menos serviu pra vocês ver Como é que você lida com Darius No early game de Kayle. E olha que esse Darius Ele foi o mais agressivo possível, velho. Gente, que partida foi essa, hein? Será que a segunda vai ser melhor ainda? Já aproveita, então. Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o comentário Se tem algo pra falar É nóis. Eu achei que ia ser... Bantel top Mas não, vai ser Trandol top Começa difícil Mas depois dá pra Dario Só os inocentes serão poupados Tamo com o mesmo farm que o Trandol Ai, ai, ai Safado, safado Ah, vi, 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 vi Meu Deus Matei Cara, isso é muito orf pra mim Muito, muito, muito Aí precisa do level 6, rapaziada É no level 6 que a gente para de tomar pressão Peguei 6 Agora o bagulho fica doido Toma o kite, toma o kite Vou dar B aqui A wave tá frisada Ai, tá vendo? A wave tá frisada ali E eu tô voltando pra lane Enquanto isso, tem muito mais minion meu morrendo do que dele E os minions dele que me dão XP estão vivos No fim das contas, eu saio muito no lucro E agora é só farmar tudo Cara, isso aqui tá maravilhoso, mano A gente tá na frente de farm de um Trandol Ai, doido Ah, mano Isso aqui é uma sacanagem Canalhas, rapaziada Canalhas Sem X Sem X Não sei nada, pô Trandol sem ult Carro sem exaust Só matar Beleza, perfeito Eu dou TP no mid Meu Deus Por que ele foi pra cima do Zed, cara? Tá bom Pelo menos me deu a kill Foi worth Puxei Ficou bem de boa Falou Fechamos o Nashor Já tamo começando os trabalhos Ah, tem um Kardos aqui, cara Caras, me dá slow Finaliza Matou Matou o Trandol Ah, pega esse bot Caraca, velho Não tem um segundo de sossego, rapaziada O maluco é rolado Ele fica puto e me ganka Ele ganha desse Zed E como? E como? Nice Nice, meu garoto É isso A gente pegou o T1 mid O Aksha solou o Zed bot E tá quase levando a torre Mas eu acho que não vai levar, não Tudo porque o Kardos quer me gankar E eles nem pegaram o T1 top E a gente pegou o T2 bot Ai, que coisa linda Um mapa bem jogado Com a minha killzinha escalando Ai, o Aksha foi cancelado E nem foi pelo Twitter Aí não gostei Ok Gastei ult pra não perder vida De novo Kardos rolando Toma esse poke É que eu não tenho ult ainda Por isso que eu não quero peitar o Zed Ele engana esse boneco Ele pode parecer frágil Com pouca vida Mas é o demônio Ok Forçamos o flash do Zed Ah, não Esse cara tá de brincadeira Rapaziada Ele tá muito tiltado Pra Kale Dubai, mano Meu amigo Roda de kill é isso, véi Se você não faz nada Ela escala e te destrói Se você faz coisa e erra Ela escala e te destrói E daí você fica nessa Mano, eu caguei no pau contra a Kale O que que eu faço? E você de Kale Tem que jogar no cooldown da ult Eu tô vendo isso Calma 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 Esse cara tá morto Ah, tem um Zed aqui, viado Calma Toma 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 Passa mal Campou a kill Foi rulado Triple kill É, rapaziada Aqui acabou Faz sentido canhão na build a pé Não é ruim não, mano Mas o Rabadon Ele deixa o dano da kill bugado, véi Eu não sei o que tem Mas Rabadon É tipo Idiota pra kill Dica nóis no Academy, Miley Pô, é, cara Olha esse cara Ah, mano Não consegui nem pegar 16 Realiza nosso sonho Nossa, será que esse não é broken? Você pode fazer a build de AD pra ela também Ainda vou lançar essa build de AD pra gente dar uma experimentada É que nessa partida não tinha por que eu fazer AD Porque todos do meu time eram campeões de dano físico, entendeu? Brasil Maior pau Brasil Brasil Amém.